Salmos 5. Salmo de Davi para o Cantor Mor, sobre Neilote. 1. Dá ouvidos as minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. 2. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. 3. Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã, me apresentarei a Ti, e vigiarei. 4. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer em iniquidade, nem contigo habitará o mal. 5. Os loucos não pararão a Tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. 6. Destruirás aqueles que proferem a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. 7. Mas eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade, e em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. 8. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o Teu caminho. 9. Porque não há retidão na boca deles, o Seu íntimo são verdadeiras maldades, a Sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a Sua língua. 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por Seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de Suas transgressões, pois se revoltaram contra Ti. 11. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti, exultem eternamente, porquanto Tu os defendes, e em Ti sigloriem os que amam o Teu nome. 12. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da Tua benevolência como de um escudo. 13. A Tua benevolência como de um escudo. Obrigado.